Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal e galera, lá vamos nós né cara, demorou um pouquinho mas veio né, Boku no Hero Academy, vamos falar sobre um episódio muito louco, um episódio onde todo mundo tinha que ter uma habilidade especial, diferente dos, vamos dizer assim, uma versão aprimorada dos seus superpoderes né, eles tinham que dar um jeito de surpreender, e cara, foi o que eu falei na última vez cara, ia ser difícil pro Midoriya, realmente foi, mas deu tudo certo, vamos lá, bom, começa fazendo um resumo ali do que aconteceu no episódio anterior, até aí, beleza. Só que em um dado momento, eles vão pra aula, e cara, eles tem que dar um jeito de inventar os poderes dele lá aprimorado, eles tem que fazer uma versão melhorada do que eles já fazem, e bom, é complicado pra algumas pessoas ali, foi uma das questões ali né, na verdade. Então, cada um ali recebeu um treinamento diferente, baseado no que eles já estavam treinando, lá na floresta, quando foram atacados, e a gente vê a evolução de vários personagens de maneira insana, sério, muito sinistro cara, Eu vou listar não todos aqui, porque não dá, mas alguns aqui eu vou listar, beleza. Por exemplo, o Kirishima, o Kirishima ele tem uma habilidade muito básica né, muito limitada, vamos dizer assim, que é enrijecer o seu corpo né, ficar todo durão e meter a porrada nos outros. Então, o que acontece? Já que ele não podia ter, vamos dizer assim, uma melhoria física né, ou melhorar seus poderes né, ele poderia melhorar o uso dos seus poderes. Treinando, é, bater em velocidade, sabe, bater mais rápido, estando nessa forma, já que ele tem um limite de tempo né, já que ele não aguenta manter essa forma muito tempo, era muito mais sensato ele simplesmente sair demolindo, tá ligado, usar o poder dele com o máximo de quebra-pau possível. E pô, ficou maneiríssimo, maneiríssimo, sério. Então, o Todoroki continua tentando equilibrar lá o seu fogo e gelo, o que eu acho que vai virar um poder maneiro mais pra frente, mas agora não, não agora. É, um mistério, vamos dizer assim, que é a Sui, que ela tava meio que, vamos dizer assim, meditando, vamos dizer assim né, e bom, ela não tem muito como explorar os poderes dela. Porém, no final da, do, da arte ali, da, da, da imagem, dá pra ver que ela emana meio que um brilho, será que, será que ela, será que ela vai ter algum tipo de luminescência? Algum, alguns anfíbios tem realmente habilidade de, de luminescência, bioluminescência seria, e seria muito útil, principalmente porque ela já fez missão com o Tokoyami. E o Tokoyami a gente sabe né cara, o Dark Shadow é, é maluco né, se ficar no escuro fica malucão. Aliás, ele é um outro mito que a gente vai falar agora, o Tokoyami tinha um único ponto fraco, o único ponto fraco, de realmente ele não poder lutar, quem luta é sempre a sombra, ele tem que ficar lá, na dele e tal, e isso deixa ele muito vulnerável, sabe, é meio complicado, porque se o cara burlar a sombra, GGWP, tá ligado? Então o que que ele fez? Ele conseguiu transformar o Dark Shadow numa espécie de armadura viva, ele, ele tem o laço simbiótico dele com o Dark Shadow pra se envolver nele, e aí o Dark Shadow usa o corpo do Tokoyami, assim ele tá sempre protegido pelo Dark Shadow, E ao mesmo tempo é ele quem vai pro quebra-pau, eu adorei isso aí, mas ali tava ainda com luz, eu quero ver depois quando o Dark Shadow fica descontrolável, porque em algum momento eles vão ter que deixar isso vazar né, Ou talvez eles tenham um plano B né, que é justamente a bioluminescência da Sui, vamos ver, beleza? A Ashita também mostrou uma capacidade muito e muito interessante, que ela, ela esguicha ácido, mas é num range muito curto, vamos dizer assim né, Então ela conseguiu dar um jeito de concentrar os poderes dela ali num Haduguenzinho né, que facilita muito a vida dela. O Mineta é um vacilão, vocês só tem que saber disso, ele é um vacilão, tá? Eu recomendo que vejam, tá? Não vou falar aqui porque vai dar merda. E o Bakugo foi de longe, o que mais surpreendeu cara, ele tinha simplesmente dúzias de movimentos especiais, dúzias, e ele foi mandando ver, tá ligado? O pessoal ficou, caraca, olha, é insano, o instinto de luta do Bakugo é insano, realmente. Se ele não fosse malucão, meio pancada da cabeça, seria um dos caras mais sinistros dali cara, sinceramente, mas não dá pra confiar, não dá pra botar a mão no fogo pelo Bakugo né. Por mais legal que ele seja. E nesse meio tempo a gente tem quem? O Midoriya. O Midoriya não tem como melhorar, porque ele, tudo que ele faz é baseado no All Might, só que o corpo dele não aguenta o que o All Might faz. E agora que o All Might tá aposentado oficialmente, mano, ele tem que ficar safe, ele não conseguir sobreviver aos golpes que ele mesmo manda é complicado né. Fica um pouquinho complicado, então ele vai tentar pedir ajuda, e é uma ajuda um tanto quanto, vamos dizer assim, inusitada né. Ele pede para a Hatsune, depois de, vamos dizer assim, um pouquinho de conhecimento corpo a corpo. A Hatsune começa a desenvolver equipamentos para ela, para ele, para o Ida, e também para a Uraraka. E cara, é muito maluco cara, as invenções que ela inventa é muito louca. Ela fez uma armadura para conter o músculo do Midoriya, só que o bagulho tem uns movimentos meio cabulosos ali, quase quebraram o Midoriya no meio. O Ida, tava tentando diminuir a recarga dele né, já que ele usa aquele jato de perna, ele tem que recarregar né, um tempinho ali quando ele usa o boost né. Só que aí ela fez uma questão dos braços. E essa versão dos braços, ela fez mesmo com um boost para os braços dele, foi justamente o que deu a ideia para o Midoriya né. Já que você quer tanto reduzir a espera do boost, nas pernas né, por que não ter um boost no braço né. E aí o Midoriya tem aquele estalar de dedos né. O que acontece, em um dado momento o Bakugo tá treinando, e o All Might tá falando ali com outro professor, e uma pedra que o Bakugo explode, acaba caindo. E não direção a cabeça do All Might tá ligado, imagina o All Might morrer por causa de um aluno, o Bakugo já tá mal na fita pra caramba. Você imagina, essa pedra matando o All Might e o Bakugo sendo responsável, acabou cara. Acabou, acabou, temos um War for One novo aí, loucura. Mas, pra salvar o dia, vem o Midoriya usando o estilo chute. Cara, que é, assim, uma versão, vamos dizer assim, mais básica né, já que ele usa a mesma habilidade que ele usa pra ganhar velocidade. Só que, como é mais fraco, ele aguenta né, ele coloca nas pernas e sai chutando todo mundo, tá ligado. É bem mais eficiente, e ele não se machuca, tá ligado, contanto que ele não force né. E cara, muito maneiro, dá pra ver ali muita gente melhorada, muito estilo, assim, isso vai ser usado com certeza. E eu tô muito curioso pra ver o Nasui, porque ela é minha personagem favorita. Então, fora o Tokoyami, cara, Tokoyami sinistra. Ele resolveu todos os problemas dele, velho, bizarro, bizarro pra caramba. Talvez, no caso da Luz aí, ainda tenha uma questão, mas... Eu acho que com o Dark Shadow controlado é até melhor, sinceramente, eu acho que é até melhor pra ele. Bom galera, eu vou ficando por aqui, esse episódio foi maneiríssimo. Vocês estão no Nerd Metal, deixa um like e compartilha. Valeu companheiros, um abraço e fui!